Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Titsi. Hoje pessoal vou-vos explicar como conseguir fazer o Extremes Aérea do Cooler e do Freezer, ok? É o novo Extremes Aérea que está no jogo, eu vou-vos explicar como formar os personagens, como desbloquear o evento e como fazer o evento, recomendação de equipas e tudo mais. Toda a informação vai estar neste vídeo, por isso já sabem, como sempre, se isto é útil e vocês gostam e querem ver mais coisas assim, pois deem um like aí no vídeo e se inscrevam se ainda não se inscreveram, que é para estarem atentos às novidades. Então, vamos começar aqui, pessoal. Para ter os dois personagens, o Cooler, por exemplo, vocês farmam-no com estes Incredible Gems. Eu estou-vos a mostrar agora mesmo, já comecei o jogo aqui. E como estão a ver, o Cooler é este Cooler AGL que está aqui, que dá para comprar, ok? Todas as cópias dá para comprar. Obviamente, eu recomendo muito vocês farmarem o Super Ataque dele com o Cooler do evento de história do Cooler, ok? Há um Cooler que é Tech, vocês usam esse Cooler para farmar o Super Ataque deste, porque não há cópias suficientes para farmar o Super Ataque e desbloquear os caminhos com as cópias que vocês compram aqui. Então, vocês aqui, eu recomendo vocês comprarem as cópias e desbloquearem o Hidden Potential dele com as cópias daqui, ok? Então, o Super Ataque, farmem de outra maneira. Mas o Cooler pode-se comprar aqui, como vocês podem ver, vocês clicam aqui no Growth e vão ver que ele faz Dokkan Awakened para este Cooler. Prontos, é assim de simples. E para fazer Dokkan Awakened, é 35 medalhas do evento do Cooler. Prontos, como estão a ver ali, nada de complicado. E depois, o Freezer. O Freezer, eu diria que é o mais fácil dos dois, porque o Freezer é muito antigo também. Tipo, é um Freezer que está disponível num evento Dokkan Challenge, que se eu conseguir chegar lá, porque o jogo hoje está especialmente lento, não sei porquê. Mas pronto, se eu conseguir chegar lá, eu vou-vos mostrar. É um evento que é Dokkan Event, mas não é exatamente Dokkan Event. Tipo, é um pouco estranho, mas é antigo mesmo. Era onde se fazia o Dokkan Awakened do Full Power Freezer. Se não me engano, também se faz um Dokkan Awakened de um Super Saiyan Goku, não tenho bem a certeza. Mas, pronto, basicamente é um evento que é muito, muito fácil. É tipo, super fácil formar o Freezer. O Freezer tem dois Dokkan Awakened nesse evento. Ok, vamos lá aqui, vou-vos mostrar já diretamente o evento, que é a forma mais fácil de eu explicar. Vocês têm de ser um bom um bocado, porque o evento é bem antigo, é logo aqui dos primeiros. E está aqui, Evil Emperor of Universe. Este é o evento, se vocês clicam na informação, vocês vão ver que aqui temos um reward. aqui no primeiro nível, estão a ver o Int Freezer. Esse Int Freezer é o que vai fazer Dokkan Awakened para este Final Form Freezer que está aqui. E esse Final Form Freezer faz Dokkan Awakened mais uma vez para este aqui. Prontos, então vocês podem formar ele completamente neste evento aqui, muito fácil mesmo. E depois, basicamente, quando vocês já tiverem esses dois Freezers prontinhos, o Freezer e o Cooler, não são dois Freezers. Não sei porque eu disse dois Freezers, mas pronto. Vocês poderão fazer o Extremes e Awakened dos dois personagens. E então, aí vocês vão poder participar. Porquê? Porque especialmente vocês só podem fazer este Extremes e Awakened se vocês tiverem os dois personagens na vossa equipa, como está aqui a mostrar. E depois, para juntar eles, vocês só podem usar estes personagens que estão aqui na imagem, ok? Agora, nesta imagem, vocês podem dizer, oh meu Deus, muitos LRs, não sei o quê, mas tipo, literalmente, o único LR Summonable, tipo, de usar pedras, é o Full Power Freezer que está aqui no meio, ok? Então, mesmo que vocês não tenham isto, vocês conseguem ter quase todo o resto. Olha, este é formável, como vocês já sabem. Este Cooler também, vocês necessitam dos dois. Depois, este é formável, a partir do Ultimate Clash, vocês compram lá no Shop. Este LR Freezer é formável, tem o seu Event Prime, das 787 Medals, tipo, custa um pouco, mas é formável e ele vai ser muito bom no futuro. Cooler também é formável e pode-se comprar na mesma loja que o Freezer Cold. Tipo, os dois da mesma loja, do Ultimate Clash. E depois, este, também dá para formar, é de um Event Strike, este Cold também é de um Event Strike e este Mecha Freezer também é de um Event Strike. Então, basicamente, os únicos que seriam de Summon, seria o Full Power LR, os dois Golden Freezers, que são de Summon, mas já são bem antigos, então é tipo, toda a gente deveria ter um. E, se vocês compraram com os bilhetes algum deles, pois olha, incluam na equipa, porque são muito bons mesmo, muito tanques, então. Estes aqui, com os bilhetes, vocês podem ter pelo menos um deles, de certeza. Ou até os dois, se vocês gastarem um bilhete em cada um, vocês têm os dois. Este Cooler, se calhar, é o que menos pessoas vão ter, mas, sinceramente, eu acho que não vai, assim, fazer muita falta. E, este Freezer aqui, que eu, por acaso, não o tenho, é formável de um Event Dokkan também. Então, se vocês quiserem ter esse Freezer, pois, dá para formá-lo e tê-lo Rainbow também. Então, é muito acessível o Evento, não é, assim, tão complicado, sinceramente. E, depois, para fazer o Evento, pois vamos fazer aqui o nível mais difícil, que a mim falta fazer uma vez para cada um. Então, nós vamos fazer os dois níveis. Eu vou-vos mostrar as equipas que eu vou usar e tudo. Se é que o jogo me deixa entrar, não é? Porque, tipo, o jogo está mesmo bué da lente, meu. Eu não sei o que é que fizeram com as atualizações, as últimas. Tipo, isto está uma vergonha, sinceramente. Eu não sei, tipo, está muito lente. Tem dias que, simplesmente, parece que não quer entrar. Mas, bom, como vocês podem ver aqui, o primeiro nível é para fazer o Easy A do Freezer. O segundo é para fazer do Cooler, ok? É como as outras Extremes e Areas em que tu entras. No Z-Hard vocês conseguem as medalhas, as normais, ou, neste caso, as de Bronze, e as de Prata, ok? E no nível Super, vocês conseguem as medalhas de Ouro e as Rainbow, que são as Arco-Íris. Prontos. Neste caso, eu vou fazer as Arco-Íris, então eu vou para o Super. E depois, as capsulazinhas têm que ser as de Ouro, porque as de Ouro equivalem a Arco-Íris. As de Prata equivalem a as de Ouro. E depois, no Z-Hard, na outra dificuldade, já sabem que as normais equivalem a as de Bronze, e as de Bronze equivalem a as de Prata. Prontos. É um pouquinho estranho ver se algum deles solucionam isso, mas é assim que funciona. Por isso, não se enganem a apanhar as capsulas. Quando vocês estiverem a farmar as medalhas para cada um. Eu tenho estado a usar esta equipa. Prontos. Basicamente, esta equipa tem funcionado para mim. Mas, como eu sei que não muitos de vocês têm o LR Freezer, eu vou tentar fazer isto sem o LR Freezer, a ver se, por acaso, eu consigo fazer. E olha, por exemplo, eu vou pôr um destes. Porquê? Porque eu acredito que... Epá. Estes, quase toda a gente deveria ter agora com o Ticket. Se calhar, sem o Easy-A. É como vocês o vão ter. Mas, mesmo sem Easy-A, com um destes na equipa, vocês deveriam de aguentar. Mas, vá. Só pelo teste. Só por fazer o test run. Vamos fazer, por exemplo, com este Freezer. Está 9 de 15. Eu nem terminei de formar estes personagens. Estes personagens são tão antigos. E eu nem terminei de os formar. Mas, olha. Vamos pôr... Um Mecha Freezer. Será que o Mecha Freezer é a melhor opção? Bora pôr um Mecha Freezer. Pronto. Vamos experimentar assim. Isto é tudo personagens formáveis. Ok? É tudo formável. Vocês podem, literalmente, ter estes personagens todos. E o Rainbow, se vocês quiserem. Ok? É tudo formável. Então, bora lá começar aqui o nível. Como líder da equipa, recomendo ou vocês usarem o Cold Freezer LR, se o tiverem. Que é a líder do Wicked Bloodline. Se não, vocês melhorem o suficiente o Freezer novo. O Dock and Awakened. Não o Freezer novo, exatamente. É mais uma melhora nova. Vocês melhoram ele. E ele, acho que, quando já está no nível 130 ou no 135, ele já consegue ser líder da categoria. Então, vocês podem usar este Freezer como líder. Já que é o que usam como amigo também. Então, pronto. É as duas recomendações assim que eu tenho para pôr como líder. Se não, vocês podem pôr até este LR. Que tem dado 7 mil de ataque a todos os tipos. Tipo, não é a melhor habilidade de líder, sinceramente. Mas, pronto. Se não. Olha, este é bom. Extreme Class Key mais 3,70%. Pronto. Este também pode ser útil como líder, sinceramente. Se vocês tiverem o Cooler. Se não. É pá, outra opção eu sinceramente não estou a ver. Só se for este Cooler, mas tipo, 50% deste Ki é um pouquinho baixo. E vocês têm que melhorar um pouquinho primeiro. Como veem, o meu já está 135. Então, têm que melhorar um pouquinho no Extremes e Area. Mas, depois de melhorar um pouquinho, tanto um como o outro, acho que já são boas opções. Então, é isso. Tipo, fiquei um pouquinho em debate de qual é que será melhor, qual é que será pior. Que, pronto. Depende do que vocês tenham, né? Pode ser um pouquinho limitado ter um líder. Mas, como eu disse. Esta equipa dá para farmar tudo. Dá para ter tudo. E, atualmente, com os bilhetes, vocês até podem ter aqueles Golden Freezers na vossa equipa. Então, não deveria ser um problema para toda a gente conseguir fazer isto. Eu diria. Prontos. Eu diria. Pelo menos é o que eu penso. É o que eu acho. Então, é isso. Tipo, é mesmo isto o que há. Prontos. É limitado a lista de personagens. Não há mais opções. É só isto. Por isso, boa sorte com os farms. É só isso que eu vos digo. Farmem as coisas do jogo. Eu costumo sempre dizer ao pessoal. Vocês têm que farmar. Porque, senão, vocês depois não conseguem fazer cenas como isto. E quem não farmou, pois olha. Agora chega aqui e chora. Não consegue ter as coisas, né? Tem que começar a farmar. Preparar-se. Para poder fazer estes eventos. E este Freezer e este Cooler. Atenção. São muito importantes para poder fazer o Extremes e Awaken. Do LR do Goku Super Saiyan Tech. Ok? Esse Goku vai ter um Extremes e Arya no futuro. No qual a lista é literalmente limitada a uma equipa. Ok? E este Cooler e este Freezer fazem parte desta equipa. Já está. Tipo. É assim delimitado que vai ser. Então. Vocês querem ter o Extremes e Awaken destes dois. Se vocês tiverem o LR do Goku. Que também é farmável. Ok? O LR do Goku é farmável. Então. Façam isso, pessoal. Não percam tempo. E... Olha só. O Freezer este vai acabar com ele. Nada mal. Como vêem. Tipo. Pronto. Recebe-se um pouquinho de dano. Partiu ali metade de vida. Né? Pronto. Se o evento é um pouquinho desafiante, talvez. Mas. Não é impossível. Tipo. Dá para fazer. E isto é a dificuldade mais alta. É super. Para o Freezer. Ok? Então olha. Está feito. Já conseguimos aqui as últimas medalhas que me faltavam para estes. Ah. E depois tenham em conta que, como acontece, vão aumentando links. Caso vocês tenham os links baixos. Pois então. À medida que vocês vão tentando fazer o evento. Né? E vão fazendo. Depois eles vão ficando também mais fortes. O qual ajuda sempre. É sempre um pequeno bónus. Tipo. Pequenas porcentagens. Mas que acumuladas. Ajuda. Sinceramente. Então pronto. Este está feito. Agora vamos a fazer. O nível super. Do evento do Cooler. O qual? O Cooler é um pouquinho mais lixado. Eu diria. O Cooler é um pouco mais difícil. Porquê? Porque o Cooler é AGL. Ele é azul. E o problema desta lista. É que a maior parte dos personagens. São vermelhos. Tipo. Tenham atenção com isso. Que a maior parte são vermelhos. Então. Tipo. Vocês assegurem-se que os vermelhos que vocês usam. São mesmo os melhores. Tipo. Os LRs e coisas assim. Que assim. Ainda vocês conseguem fazer. Mas há sempre aquele perigo de perder. Eu por acaso não perdi. Vou ter que usar uma carne aqui. Para acabar isto. Mas pronto. Pelo menos não gasta-se tão. Mas. Apesar disso. Dá para fazer. Como podem ver. O Cooler é Freezer. Tipo. Ele é vermelho. Mas ele mesmo assim. Aguenta bastante bem para este evento. Mas eu vou tirá-lo. Como eu disse. Vou tentar fazer isto. Com o personagem que vocês possam ter. Olha. Por exemplo. Se vocês tiverem este Freezer. Mesmo sem Extreme. Ele deveria ter a mesma redução de dano. Praticamente. Então vocês deveriam ser capazes de o fazer. Eu vou tentar. Vamos tentar. Bora. Tentamos assim. Estou com vontade de espirrar pessoal. Estou a aguentar para não espirrar aqui no meio do vídeo. Meu Deus. Ok. Olha só. Um ponto de interrogação. Isto é muito bom. É medalhas extra. Basicamente. Mas nem sequer foi das arco-íris. Que é o que me falta. Então olha. São medalhas de sobra que vão ficar. Mas. Basicamente é isso. Que este cooler. Se calhar pode ser o que prove mais um pequeno desafiozinho. Para o pessoal que tenha pressões mais fracos. Mas definitivamente dá para fazer. Prontos. Então aqui a gente começamos assim. Pode ser assim mesmo. Epá. Essas bochas vinham bem. Era mesmo para este. Bora lá trocar então outra vez. E agora assim. Prontos. Assim está ótimo. Assim conseguimos super ataque em todos. E pronto. Está feito. Tipo. Este deveria. Eu deveria conseguir fazer também. Facilmente. Sem problema nenhum. Uau. Adicional. Boa. Freezer. É assim mesmo. Ainda por cima ele aumenta o ataque. Devia fazer mais dano. Não sei se faz mais dano. Não faço ideia. Não consegui dar conta nem dos números. Também me cego. Loucura é esta. E. Ok. Metal cooler. Opa. O que é que foi isso meu. Ah. Dois adicionais. Assim normais. Ok. É algo. A única cena triste destes Easy A's é que. Bem. O Freezer até que tem uma animaçãozinha nova. Não é mau do todo. Mas é muito simples. Mas o cooler. Tipo. Não tem como fazer um update. Da animação dele. Infelizmente. Então. Ficamos naqueles típicos. Raios normais. Do Dokkan. Tipo. Dokkan 2015. Que já é um pouquinho antiquado. Mas o cooler fica muito bom. Este cooler AGL. Por acaso. Fica a poder. Aumentar a defesa. Infinito. Faz stack. Então ele vai ser muito bom mesmo. Especialmente para eventos. Tipo. O evento do Goku. Pois assim. Agora claro. O problema é que há um cooler STR. Que é tipo. Deus. Então. Quem é que vai querer substituir o STR. Pelo AGL. Ninguém. Ninguém vai querer fazer isso. Obviamente. Mas. Para cenas tipo. Ultimate Clash. Vai ser muito útil. Porque vocês podem usar personagens repetidos dentro da equipa. Então vocês poderiam pôr este cooler junto com o outro. E tipo. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que é bom. Tem um cooler que stack a defesa. E depois o outro de suporte. E também. Tancar bem. Tipo. É uma boa combinação de coolers. Sinceramente. Tipo. O cooler em geral. A verdade neste jogo ele é bastante bom. Ele stack a bastante defesa. Tem o cooler tech do evento história. Que também stack a defesa. Então. O cooler em geral é bastante bom. E mesmo o Freezer. Golden Freezer é tanque. Golden Freezer é muito tanque. Tipo. Estes gachos são muito bons. Sinceramente. A família do Freezer no Dokkan está. Está muito buff mesmo. Então. Bora lá aqui então. Pessoal. Vamos a fazer as melhoras. As últimas melhoras dos dois. Pronto. Aqui temos o cooler. Vamos a pôr no máximo. E vamos a ver os detalhes. Ver tudo o que ele pode fazer. Se é que o jogo me deixa. Tipo. O jogo demora 50 mil anos. Eu não sei o que é que se passa com o jogo. Olha para isto. O que é que se passa? Pronto. Se ele não está 15 de 15 ainda. Pessoal. Ok. Tipo. Dá para formar o super ataque dele. Como eu já disse. Mas. Por agora. Não está 15 de 15. E olha. Rate our game. Epá. Eu gostaria de fazer isso. Mas é que agora estou no meio do vídeo. Por isso. Não posso. Obrigado. E vamos a melhorar o Freezer. Pronto. Freezer também dá para formar o super ataque para 15. Ok. Pessoal. Já sabem. Vocês voltam a fazer outro Freezer. Melhoram ele. Põem ele 5 de 10. E juntam agora a este que está. Assim. Que fica 10 de 15. Com o extreme já terminado. Juntam a partir do training. E ele já fica 15 de 15. Pronto. É assim que fácil. Por isso. Não deveria de ser um problema. Estou sem objetos de treino roxo. Muito bom. Muito bem. Luiz. A demonstrar que estás com falta de recursos no teu jogo. Meu Deus. Eu tenho que fazer o desejo. Tenho que pedir logo o desejo hoje. Mas é isso. Aqui temos o Freezer. E onde é que está o Cooler? Quando eu treino aí. Ok. O Cooler eu já tenho objetos. Pronto. E já está. Estão os dois feitinhos. Prontos para usar. Muito bom. Agora vamos a ver os detalhes dos dois. E pronto. Como podem ver. O Cooler. Vocês têm que aumentar o super ataque dele para 15. Ok. Para ele poder fazer stack de defesa. Como vocês podem ver. Tipo. Ele não faz stack de defesa agora mesmo. Ele só baixa a defesa do inimigo. Mas. Quando está 15 de 15. Ele faz stack de defesa. O qual é muito bom. Depois ele tem na passiva. Ataque e defesa mais 100%. Ataque efetivo contra todos os tipos. Aliados. Ki mais 2. E o inimigo. Ataque e defesa menos 20%. Quando o inimigo é da categoria Gok Family. Tipo. Isso é brutal. Sinceramente. Depois. Lança um ataque adicional. Que tem meia chance de se converter em super ataque. O qual. Para um stack de defesa. É muito bom ele já ter ali uma chance de lançar adicional. Mais adicional que vocês ponham no Hidden Potential dele. Por exemplo. Eu tenho aqui nível 17. De adicional. Este gajo vai stackar defesa. Que é uma coisa doida. E já tem uma base de ataque e defesa mais 100%. O qual. Não está nada mal. Sinceramente. E as estatísticas dele em Rainbow. Epá. É ok. É bastante ok. Sinceramente. Depois de Extremes e Awakened. Está bastante ok. Então este color é bastante bom. Como eu já disse defensivamente. Depois temos este Freezer. Que. O super ataque dele também. Muda. Quando está a 15 de 15. Eu não me lembro agora mesmo. Mas exatamente. Os detalhes. Do super ataque deste Freezer. Com o extremo. O qual. Eu vou ver já já já. Num momento. Tipo. Estou a tentar encontrar. Apesar de. Epá. Parece que a net está toda lenta hoje. Não será que é o problema do jogo. Eu não faço ideia. Bom. Mas. A parte do super ataque. Este Freezer. Na passiva dele. Como vocês podem ver. Também tem uma base de 100% de ataque e defesa. O qual. É muito bom. Mesmo. Depois temos. A guarda contra todos os ataques. O qual. Prontos. Já faz com que ele aguente um pouquinho mais que o normal. Todos os aliados. Ki mais 2. Ataque e defesa. E mais 20%. Quando há um inimigo da categoria Goku Family. E reduz o dano recebido em 50%. Quando a guarda é ativada. Ou seja. Se ele já guarda contra todos os ataques. Basta ele receber um ataque. Que ele a partir daí tem uma redução de dano de 50%. Tipo pronto. Já está. Porquê? Porque ele já ativou a guarda. Ok. É tipo. Ele tem guarda. Mas ele tem que a ativar. Então. A ativar o que é que significa? Significa que ele tem que a usar pelo menos uma vez. Para ativar essa redução de dano. Então ele já tem um 50% de redução. Que é muito bom. Tem 100% de base de defesa. Dá aos aliados 20% de defesa também. Quando o inimigo é da família do Goku. Tipo. E ele próprio tem guarda. Ativada. Por cima da redução. Tipo. É muito muito bom mesmo. Este Freezer não está nada mal. Depois deste Extremes e Awakens. Sinceramente. E o super ataque dele. Que eu estou a confirmar aqui agora mesmo. Aumenta ataque. Ele faz stack de ataque. Ok. Ele baixa o ataque do inimigo. Como está aqui. Mas se estiver de nível 15 de 15. Ele faz stack de ataque. Então ele só vai fazer mais dano e mais dano e mais dano. O qual é brutal. Então por isso eu tenho aqui também nele já um nível 12 de adicional. O qual já vai ajudar bastante. Para ele conseguir fazer ainda mais dano. Cada vez que passa super ataque. E pronto. Os dois são muito bons. Equipas para eles. Literalmente. Eu recomendo Wicked Bloodline. É o melhor. E usem-nos em eventos. Por exemplo. Experimentei o evento do Goku. Já que vai ativar a passiva deles completamente. Acho que vai ser um duo muito bom mesmo. E tipo. Eu acho que não são nada mal. Sinceramente. Para serem free to play. Está bastante bom. Então. Farmem eles. Boa sorte com o evento. E digam-me o que é que vocês acham deles nos comentários. Digam-me lá. Qual é que vocês preferem. Acham que vão usar mais o cooler. Vão usar mais o freezer. Não sei. O que é que vocês acham dos dois. Digam-me aí nos comentários. E é isso pessoal. Esta é a guia de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que seja útil. Partilhem. Para quem precisa de uma guia. Com estas informações todas. Do freezer e do cooler. E. Beijos a todos. No próximo vídeo pessoal. Até lá. Fiquem todos bem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti